A identidade do suposto responsável pelo atropelamento no último final de semana que vitimou a jovem Larissa Alves dos Santos foi revelada pela Superintendência de Polícia Civil da capital. De acordo com informações levantadas por meio de investigações, trata-se de Johnny William Souza de Lima, mais conhecido como John Gordo, morador do bairro Planalto Anil 2. Ele já fez contato com a polícia, dizendo que vai se apresentar com o advogado amanhã e levando inclusive o veículo para ser periciado. De forma que a gente entende que um aspecto de autoria já está elucidado. Agora, com relação ao nível de culpabilidade, vai ficar bem desejado no inquérito, em que circunstância se enquadra em termos de procedimento policial, o comportamento dele, se foi doloso ou culposo, que eu diria mais para uma hipótese de dolo. Além de Larissa dos Santos, outras duas pessoas também foram atropeladas. Entre elas, a irmã dela, Cleane Alves dos Santos, que já recebeu alta do hospital e passa bem. Segundo testemunhas oculares, além de circular com os faróis baixos, o motorista possivelmente realizava a prática de racha, numa área da Praia do Olho d'Água, onde o tráfego de veículos é proibido. O pior de tudo é a questão da ousadia, da ousadia de ver um fato grave que aconteceu na litorânea, e outros que aconteceram também lá na Praia de Ribamar, e um cidadão desse, enfim, parece que é uma pessoa esclarecida, entre aspas, com acima de 33 anos de idade, e cometeu uma barbaridade dessa, se comportando como um adolescente mal educado, que um adolescente mal educado jamais se envolveria com esse tipo de comportamento. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Acidente de Trânsito. O motorista acusado deve prestar depoimento, provavelmente, nesta terça-feira. Depois de ouvido, o inquérito terá 30 dias para ser...